Você não sabe com quem está falando Melhor nem saber e ficar do seu canto Não pretendo ser a razão do seu canto Mas o que você quer, meu bem, eu nem tô engano Eu sei de mim e dos meus e cuido bem do que me interessa Não tem a alugar, nem a cabeça Só eu sei o que passei, por isso me esqueça Não tenho lugar pra você no meu sonho Não tenho lugar pra você no armário Não vou te emprestar minha sala de banho Não vou te encaixar lá no meu calendário Não quero ouvir sua voz me chamando Não vim a querer dividir seu momento A sua presença não está no plano Não quero saber a razão do seu apetite Você não sabe com quem está falando Melhor nem saber e ficar do seu canto Não pretendo ser a razão do seu canto Mas o que você quer, meu bem, eu nem tô engano Sente em mim e dos meus e cuido bem do que me interessa Não tem a alugar, nem a cabeça Só eu sei o que passei, por isso me esqueça Não tenho lugar pra você no meu sonho Não tenho lugar pra você no armário Não vou te emprestar minha sala de banho Não vou te encaixar lá no meu calendário Não quero ouvir sua voz me chamando Não vim a querer dividir seu momento A sua presença não está no plano Não quero saber a razão do seu apetite Você não sabe com quem está falando Amém